Eduardo, sou o Eduardo aqui, estou representando o CERA aqui, o suporte técnico do Speed, lá da Marechal de Odoro lá. Uma coisa mais legal que eu descobri aqui foi o Speed, né, de 5 gigas, que é um, como eu posso dizer, é uma empolga que está pra gente lá do CERA lá, quando os clientes reclamam. Mas, o mais legal de tudo aqui é a guerra de robôs sumô, muito interessante também essa área, a área de desenvolvimento, palestras. Mas, o mais legal aqui, a primeira vez que eu estou aqui é ver as barracas, assim, talvez no ano que vem, acho que eu esteja aqui também. Muito obrigado.